Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje nos nossos encontros virtuais. Hoje o nosso tema será Controversas da Pneumonia Adquirida na Comunidade. Em nome da sociedade brasileira, gostaria de agradecer a todos. Eu sou Tadeu Monteiro, sou o atual coordenador da Comissão de Infecções da Sociedade. E hoje nós teremos algumas exposições e uma farta discussão. Contamos com a participação de todos vocês. Vai ser um momento para a gente tirar dúvidas, trocar experiências. Então sintam-se à vontade para perguntar, que nós vamos fazer o possível para contribuir com as nossas discussões. A nossa primeira exposição vai ser do doutor André Natan, que é pneumologista do INCOR, do HC, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E ele é colaborador da Faculdade de Medicina também da Universidade de São Paulo. A seguir, que vai falar sobre a importância da tomografia e no diagnóstico da pneumonia nas emergências e nas urgências. Em seguida, nós vamos ter a participação do doutor Ramiro Dourado, que é médico pneumologista. Ele é professor da PUC Goiânia, tem título de especialista em pneumologia pela Sociedade Brasileira. É professor da Uniceplac do Distrito Federal. Ele é médico assistente, faz parte do Hospital Regional do Gama, em Brasília. E é mestrando do Hospital Einstein. E, finalmente, a doutora Mônica Corso vai abrilhantar o nosso momento aqui com a sua participação, dividindo aí toda a sua expertise no tratamento das pneumonias. A doutora Mônica, que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas e dispensa apresentações. Eu queria aproveitar um sejo e falar sobre um projeto da nossa sociedade, que é o projeto de novas lideranças na pneumologia, que é um incentivo da sociedade brasileira para que novos pneumologistas, que sejam atuantes na área acadêmica, que tenham a participação nas redes sociais, na difusão de um conhecimento técnico baseado na ciência, que eles sejam incentivados. E o doutor Ramiro, ele está participando aqui hoje dessa nossa conversa, com uma nova liderança aí no futuro breve da pneumologia, que todos conheçamos o trabalho dele. E eu acho que é isso. Mais um recadinho da sociedade, lembrando a todos que nós vamos ter nosso curso nacional integrado de radiologia e patologia pulmonar da sociedade brasileira, que será nos dias 31 de março, dia 1º de abril e dia 2º de abril. Serão 20 especialistas em pneumologia, radiologia e patologia, sendo quatro professoras internacionais com discussão de casos clínicos. Então, vai ser um evento, uma oportunidade muito interessante para que todos nós aprimoremos o nosso conhecimento, principalmente na patologia, que eu acho que é um gargalo para todos nós, e essa interface aí com a radiologia, com a clínica. Então, é muito interessante que todos nós participemos. Eu acho que é isso. Vamos dar início às nossas discussões. Eu esqueci de apresentar a estrela da noite, professora doutora Rosemary Maurici, professora de pneumologia da Universidade de Santa Catarina, doutora Rosemary, é bolsista de produtividade do CNPq, também conhecida de todos nós, uma referência na pneumologia brasileira, e ela vai estar me ajudando aqui, já que eu sou... Eu vim... Ela foi a minha antecessora na coordenação da comissão, então ela está me ajudando ainda a percorrer esses passos e vai me ajudar aqui a moderar esse debate e a brilhantar a nossa noite. Tá bom? Não esqueçam também, gente, de as perguntas serem feitas pelo botão Q&A, que vocês encontram na barra de informações embaixo, que aí fica mais fácil da gente conseguir organizar as questões de vocês e organizar as respostas. Eu acho que eu consegui passar todos os recados e vamos iniciar, então, a nossa discussão com o doutor André Natan, como eu já falei, nosso também referência nas infecções aqui para todos nós e falando um pouco sobre a tomografia nas emergências. Pode começar, doutor André. Obrigado, obrigado, Tadeu. É uma honra estar aqui do lado do Ramiro, do lado da Rosineire, do lado da Mônica. Eu fico até inibido aqui do lado das duas, eu vou tentar dar o melhor de mim aqui. É pena que o Rodrigo Apanazo não está aqui para a gente atrasanar ele, mas ele em algum lugar vai saber que a gente gostaria de estar junto com ele. Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo, dividindo essa mesa. eu vou fazer uma fala bem breve, porque eu acho que o ponto principal hoje é a discussão e a expertise de todo mundo é mais para a gente aquecer um pouco, falar sobre as controvérsias da tomografia de tórax na emergência. E queria só agradecer aí, a gente já tem mais de 100 participantes aí, então, parabéns aí para a sociedade por mais um evento de sucesso. Eu vou passear um pouquinho, fazer propaganda do nosso consenso ainda atual, ainda recente, na economia adquirida na comunidade, tem um parágrafo sobre tomografia na parte de diagnóstico e cito a tomografia como importante naqueles pacientes que já a curácia do raio X é mais baixa, então pacientes obesos, inúmeros suprimidos, aqueles acamados, que possuem alterações para hipnotossas prévias, exercício paratismo, que é que é o vírus. A importância da tomografia no diagnóstico diferencial, então, a diagnóstica diferencial da tomografia da pneumonia de comunidade, seja do ponto de vista infeccioso, do ponto de colose, uma doença fúrgica, como do ponto de vista inflamatório, uma pulpe ou mesmo a neoplasia, e no diagnóstico de complicações, também do tratamento, então, o tratamento pode ser que está dando certo e você pode lançar a mão da tomografia, aí não seria na sala de emergência, não seria uma variação no custo da doença, e fazer um diagnóstico mais fácil do abscesso hormonal, e do derrame preoral. Dito isso, eu passei um pouquinho, porque o que a gente precisa pensar? Estou de frente a um paciente, que eu suspeito que ele tem uma pneumonia de culinitária, e eu vou escolher, eu estou seguro de tratar esse paciente ou eu preciso de uma tomografia de tórax. A radiografia, sem dúvida, que é o esteio do diagnóstico, não deve ser solicitada a tomografia para todos os pacientes, isso está muito bem claro. Mas quando a tomografia está fácil, como essa tomografia aqui, essa radiografia que eu mostro, com uma consolidação, com um programa aéreo, num quadro típico, eu fico até o tempo de fazer o diagnóstico. Mas a tomografia, eu acho que ela pode ser vista como o VAR. Está na dúvida? Pede a tomografia, mas não dá para pedir o VAR em todo o lance de falta do jogo. Eu acho que faz algum sentido quando a gente pensa assim. Então, por exemplo, esse paciente é um caso real, um paciente com antecedente de enfisema, tosse, espeturação, febre. Será que ele tem uma pneumonia? Será que isso é um quadro parêntromatoso? É uma descompensação do DPOC? É uma ataque bronquite? No raio-x, eu acho que gera alguma dúvida, não fica claro se tem paciente com interno de inflação. Com o RONAR, quando a gente faz a tomografia, fica claro as consolidações, se só não está mais consolidado, quem tem parêntroma para consolidar, porque ele tem enfisema. Então, lembrando de alterações parêntromatosas, idosas, é claro que a gente pode lançar a mão dessa ferramenta. Esse trabalho é um trabalho já antigo, mas que foi um dos primeiros que compararam a tomografia com o raio-x. Então, os pacientes na unidade de emergência eram avaliados com suspeitas de pneumonia. Desses 320 pacientes, 188 apresentavam o raio-x alterado e o clínico classificava como, com certeza, a pneumonia provável, suspeita ou excluída e depois ele realizava invariavelmente uma tomografia. E aí, desses pacientes, 40 ganharam o infiltrado e 56 desganharam o diagnóstico de pneumonia. Então, assim, modificou o diagnóstico em 150 de 320 pacientes. Então, veja como é importante, principalmente quando a gente tem uma dúvida de diagnóstico. Era esperado, claro, porque quando a gente tem um método de diagnóstico com a curação, uma sensibilidade melhor, ele vai trazer mais informação. Esse é um trabalho interessante que avaliou também, esse é um trabalho mais recente, que avaliou quase 2 mil casos de preagonia e avaliou que desses todos os casos, 94, foi uma análise retrospectiva, tinham um raio-x normal, mas tinham infiltrado na tomografia. E a principal causa desse raio-x negativo era porque o infiltrado estava numa região gravidade-dependente, porque o infiltrado era principalmente em vidro fosco, mais difícil de ver no raio-x, ou estava no lobo médio na língua. Então, é interessante a gente olhar e lembrar de, talvez, o raio-x olhar com mais cuidado, principalmente nessas regiões, porque a pneumonia pode estar escondida e passaria despercebida. E é interessante que, talvez, a tomografia entre também no critério de gravidade, uma coisa que ainda não se usa, às vezes se usa na prática clínica, o olhômetro, olha, essa tomografia tem mais lobos acometidos, essa tomografia está mais feia, será que é melhor internar esse paciente? Esse grupo de pesquisadores associou o achado tomográfico ao CURB-65, que é aquele que a gente já conhece, que é aquele critério de gravidade da pneumonia, e melhorou muito a sensibilidade e a especificidade, a área abaixo da curva, melhorou muito quando a tomografia mostrou um infiltrado em mais do que quatro lobos ou o derrame pleural. Então, mostrando um acometimento inflamatório e um infeccioso mais extenso, isso impacta, então, na sobrevida, na mortalidade, na gravidade dessa pneumonia. Então, eles propõem, inclusive, que se use a tomografia como um critério associado ao CURB-65. E esse outro trabalho mais antigo, de 2018, mostrou que quando o indivíduo tem uma pneumonia diagnosticada só na tomografia ou no raio-x, a gravidade é semelhante. Então, isso é interessante, porque não dá para chamar de pneumoniazinha. Ah, uma pneumoniazinha que tem, na tomografia, não tem raio-x, isso não necessariamente quer dizer que o prognóstico seja melhor, né? Porque, conceitualmente, então, a pneumonia comunitária, aqui, estando presente, seja na tomografia ou no raio-x e na tomografia, a mortalidade, o uso de ventilação mecânica e o tempo de internação, inclusive, os patógenos. Então, microbiologicamente, era muito semelhante. Isso aqui é um trabalho também interessante, recente, que usou a tomografia associada a um suave nasal para fazer o diagnóstico de pneumonia. E isso é muito interessante, a gente pode jogar na discussão depois. que o suave nasal positivo para vírus entrou como um critério para esse indivíduo ter o diagnóstico de pneumonia. A gente vai entrar aqui, então, naquela velha discussão sobre que as pneumias comunitárias são virais ou bacterianas ou precedidas num evento viral e com uma complicação bacteriana, mas é muito interessante que ele encontrou quando o paciente tinha o suave nasal positivo associado à pneumonia, isso era associado ao infectado e tomográfico sendo um critério a mais para o diagnóstico de certeza de pneumonia comunitária. E, finalmente, hoje a gente tem que falar de tecnologia, a gente tem que falar de fronteira do conhecimento, a inteligência artificial provavelmente também vai ajudar os clínicos e os radiologistas. Isso é um trabalho bem grande, com mais de 3 mil pacientes, que a inteligência artificial conseguiu diferenciar indivíduos sem filtrado pulmonar dos indivíduos com pneumonia comunitária, uma suspeita de pneumonia comunitária dos pacientes com COVID, com 2 milhões de trabalhos de COVID e tomografia, mas aqui é um trabalho bastante interessante que conseguiu diferenciar as duas patologias. eu queria trazer isso, eu acho que trago um pouco de assunto para a gente discutir, passo a bola para os nossos demais debatedores. Obrigado, gente. Muito bem, doutor André. Enquanto o doutor Tadeu entra, eu vou aproveitar para fazer um comentário aqui e uma pergunta, na realidade. A gente sabe que quanto mais se atrasa, o início do antimicrobiano para pacientes com PAC, maior é o percentual de mortalidade, a curto prazo, imediato, e principalmente agora que a gente está falando de urgência e de emergência. Então, a realização da tomografia, eu acho que é importante a gente fazer um comentário, porque existem residentes acompanhando essa discussão, de que o exame de imagem não pode retardar o início do tratamento, a ponto de comprometer a melhor sobrevida desse paciente ou melhor desfecho. O que o senhor comentaria a respeito disso em relação à tomografia computadorizada de tórax, por favor? Primeiro, se a professora me chamar de senhor de novo, eu vou desligar a minha tela e ser correndo, pelo amor de Deus. Eu fico mais indivíduo ainda. Mas é uma belíssima pergunta, professor. Inclusive, aquele trabalho, aquele mais antigo, 2015, chama Escape, o trabalho que comparou a tomografia, aquele francês, comparou aqueles 320 casos, a tomografia, invariavelmente, tinha que ser realizada até quatro horas no raio-x, que é até um tempo longo. Mas, sem dúvida, que pneumonia é igual a sepsis. Então, assim, pensando, e a maioria das unidades e emergência hoje tem, e aí a gente está pensando em unidades e emergência, não estamos falando de consultório médico, não estamos falando de unidade básica ou algum lugar onde, estamos falando de um lugar onde exista a tomografia à mão, talvez esse indivíduo se chegar com critério de sepsis, ele já ganhe o antibiótico naquele momento e, se houver a dúvida diagnóstica, pode fazer a tomografia e nada impede dele ir de alta sem antibiótico. Se a pneumonia for descartada e for encontrado um outro diagnóstico à luz da tomografia, mas eu acho que a colocação é perfeita, quer dizer, primeiro a sepsis e o quadro infeccioso, depois o exame de imagem ser possível, né, eu acho que, sem dúvida, é uma colocação e, claro, se não há disponível, não dá para falar, estou na dúvida se é pneumonia, como não tenho tomografia, não vou tratar isso, não é plausível, então o exame clínico, aspluta pulmonar, uma boa história, um RAIX, resolve 90% a grande maioria dos casos sem dúvida. Oxente. Ok. Vamos em frente, então? Vamos lá, então agora nós vamos conversar com o doutor Ramiro, que vai falar conosco sobre biomarcadores. Vamos lá, Ramiro. Ramiro. O seu áudio está montado. Compartilhando a tela aqui para a gente começar a nossa apresentação. Boa noite, pessoal, então hoje eu tive a missão aí de falar um pouquinho, comentar sobre os biomarcadores. Está aparecendo o slide? Não, doutor Ramiro, compartilha novamente que a gente foi screen. Acho que aquela hora não entrou. Vamos lá, novamente. Coloque em modo apresentação. Espera aí que eu vou compartilhar novamente, tá? O senhor compartilha. Mas não sai não do modo apresentação, por favor. Isso. Agora compartilha selecionando o que está em modo full screen. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certinho. Perfeito, professor. Boa apresentação. Boa apresentação. Boa noite, pessoal. Então, eu sou Ramiro Dourado. Fiquei com a missão hoje de falar um pouquinho sobre o papel dos biomarcadores nas pneumonias adquiridas da comunidade. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando hoje dessa aula, desse evento. doutor Tadeu comentou aí que é uma iniciativa da sociedade de estar trazendo jovens pneumologistas aí para a gente poder estar debatendo e dar oportunidade para mais gente estar discutindo e participando desses eventos, né? Minha mãe sempre me falava que quando eu chegava no lugar eu tinha que me apresentar, então, só passando rapidinho aqui, eu fui, fiz minha residência aqui em Goiânia pela Universidade Federal de Goiás e o título da Sociedade Brasileira e hoje eu sou pneumologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal do Hospital Regional do Gama. Tenho a oportunidade de trabalhar lá com o doutor Cabral que foi alguém que me ajudou, me ensinou bastante dentro da especialidade e no último ano eu tive a oportunidade de estar começando a conduzir o ambulatório de bronquiectasias. Então, isso aí tem sido bastante importante para mim e eu tenho esse privilégio de cuidar desses pacientes e tenho pegado um gosto por essa demanda dentro da pneumologia. sou professor aqui da PUC da Uniceplate e divido entre Goiânia e Brasília no serviço privado e público e mestrando do Einstein. Esses daí são os meus potenciais conflitos de interesse. Mas vamos lá para o que interessa falar um pouquinho de biomarcador. O doutor Nathan comentou aí que em 2008 a sociedade soltou a diretriz do tratamento das pneumonias adquiridas na comunidade e ela traz lá essa definição de biomarcadores como qualquer molécula mensurável que sirva para auxiliar no diagnóstico ou na estimativa de prognóstico dos pacientes portadores de alguma condição clínica. Então esse é um material relativamente recente tem quatro anos aí mas a gente ainda consegue conduzir aproveitar bastante ele na nossa aula. Então quando a gente fala de biomarcador em pneumonias da comunidade a gente vai entender que ele tem basicamente duas funções. a primeira que é nos auxiliar quanto diagnóstico e a segunda nos auxiliar quanto prognóstico e aí essa marcação de prognóstico especialmente em relação ao tempo. Então qual é o tempo de antibiótico que você vai poder fazer para esse paciente e como que será o desfecho desses pacientes. Quando a gente usa os biomarcadores isso aí pode ajudar bastante nessas tomadas de decisão. e aí a gente tem diversos biomarcadores que a gente pode usar então a gente tem a PCR que é a proteína ser reativa a procalcitonina lactato pródenomedulina cortisol dímeros D peptidio atrial natriurético mas hoje o foco da aula é mais para a prática clínica o que a gente tem no dia a dia o que o pneumologista ou clínico na emergência vai poder usar para esse paciente e basicamente quando a gente vai falar do dia a dia a gente tem esses dois marcadores que vão ser os mais importantes a proteína ser reativa e a procalcitonina e aí quando a gente vai entender um pouquinho da diferença dos dois para já começar a entender a aplicabilidade dos dois a gente vai entender que a PCR a proteína ser reativa ela vai ser secretada pelas células do hepatócito em resposta a uma elevação de inteleucinas e isso pode acontecer em qualquer processo inflamatório em média ela começa a subir após 48 horas da injúria já a procalcitonina ela vai ser produzida pelas células do parênquima então ela tem ela aumenta em resposta as toxinas e citocinas bacterianas numa injúria do parênquima pulmonar então ela precisa do estímulo bacteriano para poder começar a agir e o tempo de ação dela depois do início da injúria é em torno de duas horas então quando a gente já começa a entender de onde vem cada um desses biomarcadores a gente já começa a entender a função deles na nossa prática clínica a gente vê que a procalcitonina é muito mais específica que o PCR já que eu sou uma jovem liderança aí já trouxe um meme para poder descontrair um pouquinho a aula não tem como a gente falar hoje minha geração é toda conectada o tempo todo na internet então já trouxe uma forma aí da gente gravar um pouquinho mais a nossa discussão quando a gente pensa em biomarcadores no diagnóstico o que a gente tem qual vai ser a função como é que a gente vai poder usar esses biomarcadores esse foi um trabalho um ensaio clínico que foi publicado ano passado foi publicado na França ele abordava 60 clínicos e uma amostra de 469 pacientes esses médicos eles iam avaliar pacientes com infecções de vias aéreas inferiores e essa avaliação poderia ser somente avaliação clínica ou uma avaliação clínica com uma ultrassonografia de tórax ou uma avaliação clínica com a procalcitonina o trabalho chama atenção para a quantidade de antibióticos prescritos na atenção primária e também no serviço de emergência e levanta a possibilidade de nem todas as vezes ter realmente indicação então assim a gente pegar muitos quadros por exemplo de infecções virais que não teriam indicação de antibiótico mas que o clínico acaba optando por uso de um antibiótico e aí ele compara as três avaliações no D0 no D7 e no D28 o que ele percebeu que aqueles pacientes que tiveram somente avaliação clínica eles receberam muito mais antibióticos no primeiro dia de avaliação no D7 e no D28 se comparado aos grupos que tiveram avaliação clínica e avaliação da ultrassom ou avaliação da procalstonina e quando comparar desses pacientes que tiveram a avaliação clínica com a ultrassom ou avaliação clínica com a procalstonina eles tiveram um número de prescrição de antibiótico bastante semelhante então ele mostra que realmente o paciente avaliado só pela parte clínica ele poderia ter uma super prescrição de antibiótico enquanto se ele tivesse alguma dessas avaliações complementares você poderia reduzir um pouco a prescrição de antibióticos de forma desnecessária esse foi um outro trabalho esse é um ensaio clínico publicado em 2020 um estudo japonês ele usou 710 pacientes de amostra e ele dosou a procalstonina no primeiro dia e no dia 3 da internação de pacientes com pneumonia da comunidade e ainda aplicou as escalas de CURB-65 e de PSI nesses pacientes na admissão e o que eles viram? eles viram que aquele paciente que tinha no terceiro dia uma procalstonina maior do que no primeiro dia ou seja essa relação aí D3 sobre D1 de procalstonina maior que 1 isso era um preditor de falha de tratamento para aquele paciente que começou a receber antibiótico no primeiro dia no terceiro dia a dosagem de procalstonina dele estava mais alta aquilo já era uma chance maior daquele paciente estar apresentando falha de tratamento e aí quando você avaliou a especificidade de todas as opções do paciente que foi só avaliado pelo PSU ou PSI ou só avaliado pelo CURB ou só avaliado pela procalstonina ou nesses conjuntos o melhor resultado foi aquele paciente que foi avaliado com a procalstonina no dia 3 e no dia 1 da internação associado a uma avaliação clínica que foi a avaliação do PSI então esses pacientes eles apresentaram um melhor desfecho em relação ao tempo de internação em relação à mortalidade em relação à falha de tratamento e por último o que eles levantaram no trabalho que o paciente que recebia uma avaliação de a dosagem de procalstonina no D1 não tinha um marcador de prognóstico e de eficácia superior por exemplo ao paciente que tinha sido avaliado somente com o CURB-65 ou somente com o PSI então ele chega à conclusão de que avaliar única e exclusivamente o paciente com procalstonina no D1 não iria alterar a desfecho em relação a falha de tratamento ou em relação a dias de internação e mortalidade e essa é uma pergunta que eu sempre ouvia na faculdade nas visitas ainda com o doutor Cabral lá na enfermaria que era quanto tempo se trata uma pneumonia é quase que uma pergunta aí do agora fugiu o nome mas é quase uma pergunta cabalística quanto tempo se trata uma pneumonia ouvia ela como interna ouvia ela como residente hoje a gente nas visitas está sempre perguntando mas esse daí não é o Cabral não viu gente é o mestre dos magos ele não é o Cabral não mas é só para poder lembrar e fazer a brincadeira trazer mais um meme essa é uma pergunta que quando se tivesse feito ela para o meu avô quando veio para Goiás ser um dos primeiros pneumologistas do estado ele ia responder para a gente a pneumonia se trata em sete dias e na realidade isso acontecia pela frequência dele nas cidades no serviço de saúde a cada sete dias ele estava lá e se prescrevia os antibióticos a cada sete dias porque era o tempo que ele poderia voltar naquele lugar naquela região para poder avaliar o paciente com o passar do tempo a gente começou a entender que esse número cabalístico de 7 14 21 isso não fazia sentido e talvez a grande resposta para essa pergunta é se trata até ela estar tratada mas aí entra outra pergunta quando a gente identifica que essa pneumonia está tratada e aí os biomarcadores tem um papel muito importante nessa definição para a gente esse daí foi um trabalho ensaio clínico publicado em 2019 na França também ele abordou 370 pacientes e aí ele decidiu pelo tempo de tratamento pela escolha de antibiótico baseado em dois critérios os pacientes foram sorteados e alguns seriam avaliados com a procalstonina de forma seriada e outras seriam avaliados com uma avaliação clínica de forma seriada e o tratamento seria definido por esses dois nesses dois grupos e ele percebeu que em relação a duração do uso de antibiótico e o desfecho ou seja mortalidade desses pacientes tempo de internação os pacientes que tinham sido avaliados com a procalstonina seriada eram bastante semelhantes dos que tinham sido avaliados com a avaliação clínica seriada essa é uma meta-análise publicada em 2017 ela reuniu 26 ensaios clínicos incluiu 6.708 pacientes e ela comparou os pacientes que eles tinham avaliação clínica exclusivamente e com pacientes que teriam uma avaliação clínica junto a dosagem de procalstonina e ela chegou à conclusão de que a taxa de óbito nos pacientes que tinham adicionado avaliação à procalstonina tinha sido de 8.6% enquanto os pacientes que tinham sido avaliados apenas com a forma clínica tinha sido de 10% ela também encontrou ainda uma redução de 2.4 dias no uso de antibiótico menos efeitos colaterais nos pacientes porque eles usavam menos tempo de antibiótico e uma tempo de internação e de UTI um pouco basicamente semelhantes quando a gente começa a pensar em tempo de internação uso de antibiótico tempo de dias de antibiótico a gente já começa a entender ou a pensar de uma forma diferente então se por um lado ela alterava desfecho de mortalidade mas não interferiu tanto no período de internação será que compensa o custo-benefício de usar a procalcitonina e aí a gente partiu para novos trabalhos para poder tentar entender como que isso funciona isso foi uma meta-análise publicada no ano passado que reuniu 28 ensaios clínicos 9.421 pacientes mas ela selecionou pacientes idosos e aí eles foram definidos com o guia do antibiótico sendo definido ou pela procalcitonina ou pelo controle padrão que seria o controle de uma avaliação clínica e esse trabalho com idosos percebeu que o uso da procalcitonina reduzia o tempo de antibiótico ou reduzia os efeitos colaterais mas não alterava a mortalidade e aí a gente começa a entender que assim talvez usar a procalcitonina pode até não alterar o desfecho de mortalidade mas você começa a ter impactos no serviço de saúde com um gasto menor em relação ao uso de antibiótico ou tempo de internação pensando no cenário atual de que as vagas de internação são tão importantes isso passa a ser bastante interessante na aplicabilidade no serviço de saúde e o PCR e a mortalidade qual que é o impacto do PCR eu falei bastante da procalcitonina mas tentar entender um pouquinho qual que é a influência do uso do PCR no impacto da mortalidade dos nossos pacientes com pneumonia da comunidade esse foi um trabalho ele é um trabalho que está um pouco mais antigo em 2012 a publicação dele mas é um trabalho muito bem feito do professor Luiz Coelho que foi realizado no Rio de Janeiro em algumas unidades de UTI de hospitais privados do Rio de Janeiro ele conseguiu uma amostra de 191 pacientes e ele dosava o PCR a cada 48 horas desses pacientes e tentava dividir esses pacientes em três grupos aqueles que tinham resposta rápida ao antibiótico ou seja o PCR caía de forma rápida aqueles que tinham o PCR caindo de forma lenta e aqueles que de fato com a primeira opção de antibiótico eles não o PCR não caiu o paciente continuava com o PCR alto ou subindo e aí ele percebeu que esse tempo de resposta do PCR tem relação direta com a mortalidade então isso passa a ser um marcador importante de falha de tratamento quando você dose o PCR de forma seriada no seu paciente internado com pneumonia da comunidade a chance de você deixar passar uma falha de tratamento e esse paciente evoluir mal é maior e aí em resumo último meme do dia quando prescreve antibiótico para resfriado comum a amoxilina encontra o vírus a cara da Carminha e da novela quem é você basicamente é uma das funções importantes que a gente viu assim com essa revisão que a procalcitonina no D1 reduziu a prescrição de antibiótico então assim quando a gente pensa de antibiótico sendo prescrito de forma indiscriminada para muitas doenças virais você ter essa procalcitonina no serviço de atenção primária ou na emergência pode evitar a prescrição desnecessária de antibiótico a procalcitonina é mais específica que o PCR então para conduzir pacientes mais graves conduzir pacientes na internação ela pode ser mais interessante mas ainda tem um custo elevado e não é disponível em tantos serviços de saúde a dosagem de procalcitonina ela tem uma eficácia maior se você também fizer de forma seriada então a gente vê que dosar ela apenas no D1 pode te ajudar a escolher usar antibiótico ou não mas para aquele paciente grave se você pensa em falha de tratamento em condução de tratamento em tempo de internação o ideal é que se faça também uma dosagem de procalcitonina seriada a procalcitonina no D3 maior do que no D1 já é um indicativo de falha de tratamento então já tem que avaliar se você vai precisar trocar o esquema terapêutico para aquele paciente e o uso da procalcitonina reduzir os dias de antibióticos e os efeitos colaterais isso aqui é aquele trabalho japonês marca bastante isso que quando se pensa em dias de antibióticos dias de internação a gente tem uma opção de um biomarcador que consegue reduzir isso e isso pode ser muito interessante ele não consegue avaliar de forma tão contundente o impacto nisso no orçamento porque ele é um estudo multicêntrico que tem variável de cada hospital mas ele já sugere que talvez o gasto que você teria em plantar e usar a procalcitonina nesses pacientes seria compensado pela economia que você teria com o tempo de internação e uso de antibiótico e os melhores resultados que a gente tem pensando em fecho do paciente ele reúne a dosagem de procalcitonina seriada com uma avaliação clínica seriada e das escalas que a gente achou a PSI pareceu superior também a do Curb 65 queria agradecer pelo convite eu falei que hoje essa aula foi um presente e um presente de aniversário completando meus 32 anos de idade hoje estou muito feliz por estar participando pela abertura da sociedade pelo convite do doutor Tadeu e do doutor Rodrigo de estar aqui com vocês hoje muito obrigado pessoal esses daí são meus contatos o e-mail e o instagram muito bem Ramiro Dobrado pela aula e pelo aniversário eu vou fazer um comentário eu vou fazer um comentário em relação a algumas questões dos biomarcadores que a gente enfrentou nesses últimos dois anos que é exatamente a presença da covid com pneumonia então esses marcadores eles têm o seu papel principalmente em pacientes hospitalizados em pacientes com impacto grave em terapia intensiva só que a presença da covid principalmente em relação a PCR de edímero etc atrapalhou um pouco o uso e a eficácia deles como você colocou aí mas são ferramentas extremamente importantes como também é importante uma pergunta feita pelo doutor Ricardo Martins em relação ao uso da ultrassonografia no diagnóstico da pneumonia adquirida na comunidade qual seria o papel então André você poderia fazer um comentário em relação a ultrassonografia por favor claro e parabéns Ramiro e dar um oi também para o Ricardo que foi nosso nosso colega aí na diretriz de PAC é também um prazer ter ele assistido a nossa aula e como eu roubei e ele tinha mandado no chat essa pergunta eu vou aproveitar para mostrar um slidezinho rápido aqui para vocês que é de uma outra aula que eu tinha de premonia e eu suprimi esse esse slide da minha mas é muito interessante assim a gente sabe que o ultrasson é muito operador dependente mas em boas mãos em mãos bem treinadas ele tem uma coraça até melhor olha que interessante para a consolidação e derrame pleural em raio-x esse é um trabalho do teste de 2017 e além disso que o Ricardo colocou de como o ultrasson também poderia ser utilizado ao invés ou junto da pneumonia ou no lugar onde não tivesse acesso ele é extremamente relevante mas a gente não tem essa cultura ainda no Brasil mas eu acho que em outros locais do mundo ele é utilizado sim não só em terapia intensiva mas também em unidade de emergência e lembrando que ele é uma avaliação dinâmica portátil que pode ser utilizado por exemplo em grávida e também você pode acompanhar você não vai expor o seu paciente internado por exemplo você pode fazer vários ultrassons para saber se a consolidação melhorou ou piorou apareceu o derrame pleural cresceu ou não então na evolução de um paciente internado também é bastante interessante de usar então bela pergunta por acaso eu tinha um slide fácil aqui para mostrar para vocês e em pacientes em unidade de terapia intensiva que estão acamados a presença de uma alteração ou ultrassom em regiões anteriores ela é altamente preditiva de pneumonia associada à ventilação mecânica embora aqui a gente está falando de PAC mas sempre lembrar que pacientes que estão acamados o raio-x não é de boa qualidade ultrassom realmente em mãos hábeis ele acaba tendo uma curaça muito grande então José Tadeu agora com a doutora Mônica passo para ti as perguntas o microfone está mudo opa ok então vamos lá começar a falar agora um pouco sobre o tratamento parabéns doutor Ramiro muitas felicidades viu o futuro aí de saúde e prosperidade para você obrigado doutora Mônica o Ramiro mostrou um slide falando de procalcitonina relacionado ao tempo de tratamento que é a pergunta de um milhão de dólares a gente tem algumas evidências relacionadas a isso existe um movimento das sociedades de infectologia de medicina respiratória no mundo todo para tentar diminuir esse tempo excessivo de tratamento das infecções em geral não só das infecções de trato respiratório por esse super uso de antibióticos esse tempo excessivo expôs pacientes a efeitos adversos expôs micro-organismos ao risco de mecanismos de resistência a esses antibióticos o que a senhora teria para comentar com a gente abrir uma discussão sobre o assunto bom boa noite a todos e parabéns Ramiro muitas felicidades e anos de vida então como o Ramiro até mencionou na apresentação dele qual é o tempo de tratamento o tempo de tratamento é ele falou o tempo de tratamento até a pneumonia ficar tratada foi uma frase assim se não me engano é claro que quanto menor o tempo de tratamento melhor melhor para o paciente melhor para o sistema de saúde por esses motivos que você mencionou então você vai ter menos evento adverso você vai ter menos indução à resistência e por fim eventualmente isso vai afetar o tempo de internação no paciente internado vai dar menos custo para o sistema então são vários vários pontos positivos de tratamentos curtos a questão é que o tratamento tem que ser curto sem perder eficácia sem ter impacto em mortalidade e assim o que se recomenda atualmente inclusive está no consenso brasileiro mas também no documento da da britânico é que você não se baseia você não você não baseia a sua definição de tempo de tratamento em função propriamente do agente etiológico mas sim prestando atenção na gravidade da pneumonia então a gravidade que guia mais o tempo de tratamento então para pneumonia mais leves menos graves pneumonia pessoas que não são internadas tratamento ambulatorial provavelmente cinco dias é um tratamento suficientemente eficaz seguro e um tempo mais curto e para as pneumonia moderadas a grave aí de sete a dez dias existem quer dizer mais do que dez dias aí seriam situações muito específicas né então por exemplo a gente até recomenda paciente com bronquiectasia que tem pneumonia a gente acaba estendendo para 14 dias 21 dias mas grosso modo é isso então quadros leves podem ser menos dias quadros moderados a graves sete a dez dias o uso dos biomarcadores ajuda né então tem vários trabalhos mostrando o Ramiro mostrou inclusive ele ajuda a guiar ele não substitui avaliação clínica ele não substitui avaliação clínico radiológica mas ajuda a monitorizar né então o PCR por exemplo ajuda a monitorizar eu acho que a gente tem que ver dentro desse contexto né aproveitando isso que eu estou falando que a gente tem que né vamos dizer assim privilegiar essa visão mais clínica e abrangente eu acho interessante comentar que a tomografia ela tem um monte de vantagens quem não gosta de fazer uma tomografia em vez de um raio-x né e a tomografia virou um exame extremamente disponível e agora na época da covid a gente se acostumou a ver pneumonia que a gente não via antes a gente não fazia tomografia para pneumonia né quando fazia ficava espantado porque a tomografia ela mostra muito mais do que o raio-x você pega uma pneumonia lobar no raio-x ok você pega uma pneumonia lobar na tomografia você quase cai de costa você acha que ela é muito mais grave pelo que você está vendo então a gente não fazia de rotina agora pela disponibilidade pelo acesso fácil ao exame e pela covid né a covid deu um boom nisso de fazer tomografia para todo mundo que chega com com suspeita de pneumonia eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque de fato tomografia mostra mais pneumonia do que o raio-x isso já tem trabalhos antigos e alguns trabalhos mais recentes o André mostrou um eu cheguei a ver um outro publicado no Chess também com dois mil e tantos pacientes que na verdade os desfechos embora os pacientes com aquela pneumonia detectada só na tomo que tinha o raio-x normal sejam por esse trabalho que eu lembro do Chess são pacientes eventualmente mais jovens mais obesos com pneumonia mais leves aí baseando em gravidade por biomarcador mas os desfechos são semelhantes né então basicamente o desfecho é o mesmo de modo que acaba que o se você detecta uma pneumonia na tomo que não tinha no raio-x teoricamente você deve tratar como uma pneumonia né e não desvalorizar por ser um exame só por ser uma situação onde você só está detectando na tomografia e aí a minha a minha impressão assim a necessidade até tem na literatura alguns fluxos né de você tentar estratificar pra ordenar né todos esses exames tanto a tomo quanto o ultrassom tem um papel importante né o ultrassom é um exame super fácil de fazer é um exame acessível dá pra fazer a beira do leito tem muitas vantagens pra ele dar bom resultado na pneumonia tem que ter treino né tem que ter uma mão treinada mas com o tempo e com a a disseminação do uso eu acho que assim a gente vai ter muita gente com expertise pra fazer isso então talvez tenha que começar a pensar em fluxos diagnósticos né então meio que pensando no que é feito aí no TEP por exemplo então baixa probabilidade de pneumonia alta então o que que você faz faz um raio-x se é alta enfim pensar em que contexto que você usa cada exame todos tem vantagens e desvantagens aí eu acho que entender também se a gente tem um diagnóstico clínico laboratorial radiológico com raio-x de tórax 5PA e perfil e a gente não tem necessidade de ficar solicitando tomografia pra todo mundo né que foi uma coisa que a gente acabou vendo muito se perdeu na 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 covid as pessoas parece que ainda não não se readaptaram ao anterior e a gente tem uma pergunta interessante aqui doutora mônica do doutor rodrigo atanásio que ele manda um salve pra todos menos produtos entrenação e eu não vou entrar nesse mérito né o doutor rodrigo pergunta se existe lugar para antibiótico inalatório mas na prática eu acho que assim ainda não é não há recomendação não sei se a Rose ou André ou Ramiro querem comentar não há uma recomendação de uso existem alguns estudos principalmente para paciente internado em UTI né não seria o caso de pac não é só uma pac compensada seria uma pac grave eventualmente uma pac grave alguém quer comentar do Rodrigo não quero comentar nada mas eu mas eu concordo acho que é isso o que a gente entende eu sou um entusiasta do antibiótico inalatório eu estou torcendo para a gente em algum momento conseguir usar ele mais mas eu acho que salvo bronquiectasias e não vou entrar aqui como a doutora Mônica sabe muito melhor do que eu mas e alguns pacientes eu diria em ambiente hospitalar tracostomizados com tracabronquite que talvez não tenha uma repercussão clínica a gente não chamaria de pneumonia talvez tenha um uso mas em pneumonia comunitária acho que não é acho que não nem um pouco seguro a gente a gente utilizar essa terapia eu vou eu vou agrupar uma pergunta sobre a procalcitonina e vou deixar aberta para todos que quiserem responder o doutor Luiz Henrique pergunta se a procalcitonina excluir a necessidade da PCR se existe alguma diferença significativa da hora em que a procalcitonina é coletada e mais técnica mesmo e outra pergunta dele também se existe alguma influência laboratorial nessa coleta se existe na prática algum interferente laboratorial pré-analítico ou analítico na dosagem da procalcitonina alguém tem um conhecimento sobre isso vamos lá as orientações é para que ela seja colhida pela manhã então a gente sabe que a procalcitonina não colhida na parte da manhã ela pode ter interferência no resultado e tem uma questão também em relação ao armazenamento transporte até o laboratório ela tem que ser mantida de forma refrigerada e numa temperatura depois tem que checar mas ela tem que ser mantida de forma bem fria e em relação a outra pergunta era se a dosagem da procalcitonina exclui a necessidade do PCR a procalcitonina é de fato um marcador superior ao PCR quando a gente pensa em pneumonia da comunidade mas em em tempos que a gente tem que pensar bastante no dinheiro talvez a gente seriar a procalcitonina não seja tão tão aplicável na prática tem muitos serviços que nem tem disponível lá no nosso hospital onde a gente trabalha não tem então o PCR acaba tendo um ganho um pouco melhor ele fica com um custo menor do que usar a procalcitonina nesse manejo aqui no Pará eu sou de Belém do Pará e aqui no nosso estado nós não temos disponível pelo menos na capital Belém que eu tenho conhecimento a procalcitonina no SUS nós só teríamos ela disponível em hospitais particulares então a gente estuda o assunto mas a prática principalmente a gente que faz muito SUS essa mão real mesmo no uso do marcador ainda é algo que falta um pouco para nós aqui outra pergunta na contramão da redução de tempo de antibiótico doutora Mônica um paciente com uma pneumonia mais extensa uma pneumonia alobar sete dias seria pouco tempo para o tratamento seria necessário a gente fazer um tratamento mais extenso em pneumonia mais extensas existe alguma coisa relacionando isso excluindo a clínica do paciente doutor Rodrigo Atanasio também perguntando enfim acho que não tem uma definição assim tão precisa né Rodrigo de sete dias ou oito dias ou dez dias né claro as pneumonia mais graves e isso estratificando aí a estratificação de pneumonia usando quadro clínico quadro ventilatório e biomarcadores essas pneumonia mais graves você vai tratar de sete a dez dias eu acho que tem não dá para vamos dizer dispensar a importância do julgamento clínico tá então o médico que está acompanhando pode sentir que o quadro está em melhora porque veja são duas situações a pneumonia é grave você começa a tratar o paciente está indo bem você não vai trocar o antibiótico você pode optar por estender até dez dias eu pelo menos penso dessa maneira agora se você vir que depois de dois três dias o paciente não está indo bem você tem que reavaliar o quadro inteiro então recolher material para cultura reavaliar clinicamente radiologicamente do ponto de vista laboratorial para daí eventualmente trocar ou ampliar espectro de antibiótico que vai acabar levando claro a uma extensão do tempo total de tratamento então não tem sete ou oito ou dez dias é de sete a dez dias no meu entender mas não sei se alguém quer comentar algo mais eu gostaria de fazer um comentário porque na realidade né Mônica a questão do tamanho né radiológico quer dizer a extensão da pneumonia ela não é um critério de gravidade né sendo multilobar ou bilateral ela é um critério então até porque a gente não faz raio-x seriado acho que isso a gente tem que falar para os residentes e para alunos que estão vendo a gente não faz raio-x seriado para guiar né a retirada do antibiótico ou a manutenção dele até porque pode levar seis meses para desaparecer um infiltrado né tem pneumonia de resolução lenta então realmente a clínica ela é muito importante né e a outra questão dos biomarcadores que eu gostaria de comentar é a pouca especificidade do PCR né você tem processos inflamatórios e comorbidades normalmente nem sempre pacientes são previamente ígidos né jovens e só com uma pneumonia adquirida na comunidade então esses fatores esses cofatores né ou fatores confundidores ali da principalmente da PCR tem que ser levados em consideração né então pacientes mais idosos pacientes que tem comorbidade principalmente em hora inflamatória né a gente tem que levar em consideração então só um comentário né para que os biomarcadores não percam a sua utilidade pelo excesso de uso e pelo mau uso né então se bem utilizados bem interpretados eles são excelentes né muito bom posso fazer uma pergunta para a mesa acho que para todos comentarem aí a questão a gente vê que todo mundo existe uma tendência geral a fazer raio-x o paciente internou antes de dar alta então tem que fazer raio-x queria que a mesa comentasse aí é necessário esse raio-x antes da alta depois quanto tempo que deve ser feito porque isso ainda ainda é uma dúvida muitas vezes dos residentes o que vocês acham como é que vocês procedem às vezes é um fator confundidor né professora uma avaliação clínica bem feita com a utilização de alguns biomarcadores específicos para aquele quadro eles vão te ajudar mais às vezes você faz um raio-x e não teria dado tempo mesmo de resolver aquele infiltrado isso pode te atrapalhar uma alta aumentar tempo de internação fazer uma troca equivocada de antibiótico então como a senhora comentou qualquer exame que a gente faça ele tem indicação hora de ser feito e um exame feito de forma errada ele acaba atrapalhando na condição do paciente e uma coisa interessante também é a gente entender que tanto o raio-x como a tomografia eles são mais úteis nesses pacientes nas pneumonias que evoluem de forma desfavorável então você tem um paciente que vem caminhando clinicamente bem e apresenta alguma intercorrência que nos deixe na dúvida será que evoluiu com um derrame para pneumônico será que é um efeito de alguma comorbidade será que o paciente está com gesto enfim então nesse cenário eu creio que ele é mais útil e a gente já tem alguma coisa escrita sobre isso em diretrizes de que para complicações ele e a tomografia eles seriam mais úteis do que esse pré-alta que é algo que a gente tem é cultural a doutora Mônica tem razão é algo que a gente vê talvez pneumologistas menos mas as pessoas quererem fazer o raio-x antes de de dar alta e a gente sabe que não é talvez o ideal também lembrar né Tadeu assim são duas indicações como você falou ou é piora do quadro clínico quer dizer deterioração depois do início do tratamento ou não melhora mas lembrar que depois que o paciente tiver alta se ele for fumante tiver mais de 50 anos em 6 meses ele tem indicação de repetir o raio-x e talvez tomografar né porque às vezes o que acontece é que há um retardo no desaparecimento dessa lesão e pode mascarar o diagnóstico por exemplo de um nódulo ou de uma neoclasia alguma coisa nesse sentido então só lembrando né que são essas as indicações durante a internação é pior ou não melhora né e depois disso em pacientes selecionados deve ser repetido não sei se os colegas concordam com certeza doutora eu concordo eu também concordo mas eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho super importante já que a gente tem tem muito com licença isso é histórico eu e Natan concordando duas vezes numa mesma sessão é realmente o intervalo de confiança é muito estreito a gente a gente combinou o capa antes então a gente tá a gente hoje tá alinhado pela primeira vez desde o começo da pandemia mas é eu acho que eu só queria estressar a informação de que assim quando uma pneumonia não tá melhorando é mais importante a gente olhar comorbidade descompensada do que falha de antibiótico eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ensinar muito e aí entraria o raio-x não raio-x de alta eu só tô pegando o gancho mas é uma coisa que sempre que a gente dá aula de pneumonia a gente tem que estressar então assim o paciente começou a melhorar e piorou de novo ou você vai buscar uma complicação da pneumonia um abscesso um deum pleural ou você vai olhar pra outra coisa você vai ver que seu paciente tá taquicártico não é porque ele tá séptico é porque ele fez uma FA ele descompensou a IC ele ficou com género ou alguma outra coisa que aconteceu lembrar do índice de complicação super alto de pneumonia inclusive depois da alta sei lá 10, 12% dos pacientes que internam por conta de uma pneumonia vão reinternar por queixas respiratórias ou não nos seis meses seguintes então por arritmia coronariopatia então a pneumonia é uma doença inflamatória e altamente causadora de descompensação de comorbidades clínicas acho que só isso que eu queria colocar junto da ideia do raio-x que tem bastante trabalho mesmo né Mônica que já mostra que assim acho que é quatro menos que quatro tem na minha cabeça dois e meio por cento de diagnósticos novos no raio-x de rotina sem uma indicação formal e eu acho que aí a gente só precisa colocar como indicação formal até mais a tomografia como screening de de tabagista aqueles que caem no critério de rastreamento né eu já queria colocar isso daí eu vou organizar alô vocês estão me ouvindo? estão ouvindo bem? eu vou fazer as perguntas da nossa plateia para vocês pessoal então vamos lá doutor Pedro Luiz existe a necessidade de checar utilização prévia de antibiótico no início de novo tratamento antibiótico? essa foi uma pergunta eu vou passar logo algumas e aí depois vocês vão respondendo aí no DPOC exacerbado a Prococitone não utilizaria para fazer a diferença ou na exacerbação infecciosa da fibrose funaridiopática ela teria também uma utilidade deixa eu ver se tem mais alguma aqui doutora Raquel Alcoreza sabemos da liberação de antibiótico inalatório para que que está as não fibrocísticas pelo SUS é meio fora assim do nosso contexto mas se alguém tiver informação para ajudar a colega e a doutora Thais de Lara pergunta se associação de cobertura para germes atípicos quando fazer foi um monte né essa da Bruna dos germes atípicos eu vou deixar para a Mônica responder vou deixar para a Rose responder vou só responder a doutor Cabral que se não depois ele leva um puxão de orelha ele perguntou sobre o uso da procalcitonina na exacerbação do DPOC e na exacerbação da FPI e é uma indicação bastante importante a gente sabe que às vezes o paciente com não só a FPI mas a PH ou doenças reumatológicas quando eles exacerbam é muito difícil você entender se a exacerbação da doença ou a exacerbação infecciosa e a gente acaba tratando tudo junto paciente que sobe PCR também e aí nesse caso a procalcitonina pode ser bastante interessante como ele é um marcador muito específico de injúria bacteriana no parêntima pulmonar você consegue diferenciar se aquela exacerbação da doença ou se é uma exacerbação bacteriana eu vou responder a última pessoa que perguntou sobre os antibióticos inalados para bronquiectasia não fibrocística no SUS não, não tem não temos infelizmente só para fibrocística eu passo germes atípicos para a Rose como decidir pela associação de cobertura para germes atípicos na realidade a gente tem duas tem duas formas de você optar por cobertura ou você usa tratamento empírico ou você usa tratamento germes específico né aquelas pneumonia que não evoluem satisfatoriamente com o tratamento empírico ou que tem indicação ou que são PAC grave né que tem indicação de internação em UTI invariavelmente a gente associa cobertura para germes atípicos tá então esses casos é mandatório nos outros que você tem indicação de procurar o agente etiológico você entra com cobertura para germe atípico quando você isola ou por antígeno ou por busca do agente em escarro lavado bronco alveolar etc na realidade a grande maioria das pneumonias adquiridas na comunidade hoje né falando de pneumonias não por germe resistente nem atípico elas respondem bem ao uso de um de um beta lactâmico com inibidor de beta lactamase ou um beta lactâmico isoladamente né claro que se há uma suspeita de um germe atípico você pode associar uma quinolona você pode associar ou usar isoladamente uma quinolona respiratória ou um macrolídeo né vejam que na outra recomendação né que a gente também participou a primeira escolha era macrolídeo né pra tratamento de PAC que hoje a gente já inverteu né você usa primeiros beta lactâmicos né sabendo que vai responder agora se há pneumonia com indicação de internação então é associação com uso recente de antimicrobiano também é associação então essas seriam as indicações pra empírico né e tratamento específico germe específico aí seriam as PACs que tem indicação de você procurar o agente etiológico que são as PACs denominadas graves ou que não respondem ao tratamento inicial ou que deterioram ao longo do tratamento empírico se eu esqueci alguma por favor acrescentem eu vou só complementar com uma coisa que eu sempre gosto de frisar na aula se é pra cobrir um germe de premonia sem errar cubra o primococo é ele que vai levar seu paciente a ter um quadro grave em 24, 48 horas então assim a gente precisa conhecer o nosso primococo e de cara saber que 25% dos nossos primococos são resistentes a macrolídeo inclusive isso é aquela discussão da monoterapia que no nosso consenso ficou e acabou que os trabalhos de sensibilidade ao primococo serão logo depois então acho que assim se é pra cobrir bem cubra um primococo eventualmente o hemófilos e a discussão do atípico é eterna mas eu acho que é uma discussão até de menor importância num contexto de não podemos errar de primeira e deixar de cobrir aquilo que pode levar seu paciente com um quadro muito grave em pouco tempo e aí numa não resposta é isso que a professora brilhantemente colocou na necessidade de a gente buscar o agente etiológico doutor tadeu tá mudo tadeu áudio ah tá desculpa gente é que no consenso americano eles colocam também como primeira linha de tratamento para pacientes com pneumonia adquirida na comunidade sem comorbidades a doxiclina junto com com os metalactâmicos o que que vocês pensam sobre isso eu desconheço um trabalho que tenha visto essa sensibilidade no nosso meio peço a ajuda de alguém que conheça então eu não não sei se a gente pode usar esse dado americano porque a gente não usa o dado chinês para o pneumococo e nem o americano para o pneumococo que a nossa sensibilidade é totalmente diferente então eu vou ser sincero que eu não conheço um estudo de doença invasiva seja por por hemófilo seja por por estrepto no nosso meio eu não não saberia dizer talvez caibem exacerbações infecciosas de DPOC né lembrando que a gente tem uma uma retomada né dos antigos antimicrobianos mas para a PAC eu concordo com o Natan pela quarta vez essa noite que a gente não tem evidência no país para para usar doxiclina ou qualquer outro antimicrobiano que não seja um metalactano tá mudo Tadeu uma última perguntinha de um participante anônimo em pacientes acamados por doenças crônicas não pulmonares com suspeita clínica de pneumonia tratamento empírico no modo de ver de vocês desculpa pessoal deve sempre incluir uso de biomarcadores e raio-x ou pode ser feito só com a parte clínica E aí Ramiro brilha um pouco aí você usa nesse grupo de pacientes biomarcadores peraí liga o som Eu tô relendo a pergunta pra conseguir entender aqui qual que era a pergunta mas assim no caso ele cita um paciente com doença crônica acamado fazendo um quadro infeccioso e se o uso de biomarcadores pode substituir o raio-x ou a gente pode usar só ele O paciente tem que ser avaliado de forma como um todo eu acho que a avaliação clínica vai ser o primordial nesse paciente pra gente poder entender e procurar foco da infecção não é pra gente sair pedindo procalcionina pra todo mundo pra determinar assim a gente sabe que ela é um bom biomarcador pra parte pulmonar mas você tem que considerar outras coisas eu acho que nesse caso a primeira opção mesmo é a avaliação clínica se possível avaliação radiológica do raio-x do paciente e uma avaliação complementar com os biomarcadores eles nunca devem seguir de primeira opção de guia eles são exames complementares então o raciocínio tem que vir da avaliação do próprio paciente a nosso tempo está se esgotando e eu gostaria só de fazer uma pergunta filosófica antes da gente terminar o diagnóstico de pneumonia pra vocês ele é feito clínico essencialmente clínico ele precisa de um raio-x pra gente fechar o diagnóstico o que vocês pensam sobre isso eu vou pedir pra Rose responder antes que eu pra eu poder pra eu poder divergir então vocês eu vou responder por último aqui o diagnóstico de pneumonia ele ele tem que ter alguns critérios né os critérios maiores são clínicos então se o paciente tem um sinal ou sintoma sistêmico uma alteração focal no raio-x de tórax né e tem sinais e sintomas de vias aéreas inferiores isso é uma pneumonia né ela é confirmada ou corroborada pela presença de uma alteração radiológica que se disponível sempre deve ser feito né o raio-x se disponível porém a imagem a realização de um raio-x ou de tomografia ele não deve atrasar o início do tratamento então esse é o ponto então respondendo o diagnóstico pneumonia pode ser eminentemente clínico tendo em vista iniciar o antibiótico mais rápido possível né mas se você tiver disponível o exame de imagem dentro de um tempo razoável né ele deve ser feito então ele é complementado com o raio-x até para ver diagnósticos alternativos complicações e lesão multilobar ou bilateral que às vezes a gente não consegue detectar pela pela oscuro é eu concordo plenamente eu complementaria que ainda o diagnóstico é clínico o início do tratamento independe de você ter o raio-x mas o raio-x sempre deve ser feito né porque ele é um exame que vai servir também para acompanhar a evolução fazer diferenciais e depois deve ser eventualmente né feito aí para o acompanhamento e lembrar conforme o Natan mostrou que o raio-x normal não exclui teoricamente o diagnóstico se você acha que é uma pneumonia foi isso que a gente comentou no início né da mesa você acha que é uma pneumonia você trata você não encontrou no raio-x você pode aí fazer ou um ultrassom ou uma tomografia para perseguir a complementação do diagnóstico né eu discordo da Rosa mas eu não eu queria só colocar fazer já que é filosófico assim acho que conceitualmente uma pneumonia comunitária ela é feita através dos sintomas clínicos alteração do exame físico e o exame radiológico acho que esse é um conceito né então a pneumonia ela é isso ela é história exame clínico e raio-x você pode ter uma suspeita muito forte que o paciente tem uma pneumonia no seu consultório ou na unidade básica ou mesmo na unidade de emergência e tratar esse paciente sem raio-x pode e deve inclusive eu só não acho que a gente deveria chamar de pneumonia conceitualmente por exemplo é uma suspeita mas isso pensando no residente ou mesmo em trabalho e é isso que se fala e aí se você tem uma dúvida no raio-x você lança a mão de um exame subsidiário eu acho que são dois conceitos e aqui eu estou filosofando uma coisa é você conceituar uma pneumonia outra coisa é você introduzir uma terapia frente a um diagnóstico provável e potencialmente grave só para discordar bem eu acredito que nós temos algumas perguntas eu creio que nós conseguimos responder quase todas as perguntas tem uma última perguntinha só para a gente poder fechar mesmo que é sobre a pesquisa da gente etiológica alguém gostaria de falar sobre isso doutora Mônica em que situações da PAC seria importante a gente fazer a pesquisa do agente etiológico para a gente encerrar pesquisa do agente etiológico passa principalmente para o paciente internado então para as PACs mais graves no paciente ambulatorial a gente normalmente trata com base empírica levando em consideração as características do paciente tanto demográficas clínicas morbidades e mais de onde ele mora de onde ele é e você escolhe o antibiótico empiricamente então basicamente a pesquisa de agente etiológico ela fica mais restrita ao paciente internado e não sei o que você gostaria de complementar a Rose não sei se a ideia do que a pessoa gostaria que a gente fale dos métodos diagnósticos não acho que não acho que só lembrando que não existe nenhum estudo randomizado que mostre que a terapia empírica precoce versus você tentar isolar o agente etiológico melhor em níveis de mortalidade isso é importante então é isso aí é PAC grave que conceitualmente aquela PAC precisaria de UTI precisaria de internação com um olhar mais cuidadoso deterioração do quadro clínico ou não resposta ao tratamento empírico inicial acho que essa a gente deixou isso bem claro no consenso e até onde eu conheço não saiu nada em contrário então acho que essas são as três as três indicações testes bom existem números mas alguns mais específicos que não para PAC mas para diagnóstico diferencial lembrar que se tiver uma cavitação pode ser estátua ou pode ser TB lembrar diagnósticos alternativos então às vezes a procura do agente etiológico não é especificamente o agente da PAC mas um agente concomitante ou para o diagnóstico diferencial no nosso meio isso é muito importante acho que é isso para não estender muito diagnóstico poderia ficar falando aqui até amanhã né Mônica mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa para nós encerrarmos doutor André Natan não só agradecer aqui de métodos diagnósticos eu concordo que assim se a gente começar aqui a gente não para mais a gente vai para método molecular vai para vírus e fica até amanhã então fica uma sugestão de uma outra mesa de controvérsias métodos diagnósticos eu acho que sem dúvida é uma coisa importante mas obrigado de novo gente é um prazer estar na mesa com vocês quatro aqui com todas as pessoas que assistiram de verdade é muito gosto vale a noite estar com todo mundo aqui é extremamente proveitoso eu só aprendo e me divirto obrigado muito bem doutor Ramiro eu queria só agradecer pelo convite uma oportunidade gigante estar dividindo essa mesa com vocês e aprendendo toda vez que eu tenho oportunidade de escutar vocês obrigado pela noite pessoal que estava acompanhando a gente aí ainda vou comemorar e cantar um parabéns ainda com meu bolinho que hoje hoje eu mereço com certeza você merece parabéns meu amigo doutora Mônica só queria agradecer e falar que é um prazer estar aqui com vocês com os amigos agradecer a audiência e agradecer a apresentação tão carinhosa do Tadeu obrigado pela oportunidade doutora Rose o seu Tadeu nosso coordenador aí da comissão de infecções que está fazendo um trabalho brilhante não poderíamos ter melhor coordenador do que você sempre é um prazer e estamos à disposição aí para discutir sobre testes diagnósticos testes diagnósticos e pneumonia porque é uma mesa né não dá pra gente falar rapidinho vamos deixar então anotado para o nosso congresso gente então muito obrigado em nome da sociedade brasileira da comissão de infecções eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês os que participaram com perguntas o nosso objetivo foi fazer realmente uma aula leve que todo mundo se sentisse à vontade para perguntar e a gente trocar experiências lembrando que essa aula ela vai estar disponível no youtube da sociedade então vocês podem acessar depois quem não conseguiu assistir toda ou querer compartilhar nas redes sociais acompanhem agentes sociais da sociedade é importante a gente prestigiar é importante a gente disseminar conhecimento de qualidade e apoiar a nossa especialidade a pneumologia está aí está viva a gente segurou essa covid aí nas costas e vamos continuar seguindo e elevando o nome da nossa sociedade e da nossa especialidade muito obrigado a todos e boa noite pessoal e aí Legenda por Sônia Ruberti